Dando uma nota para os meus fidgets. Pra essa lâmpada aqui, um stress, eu dou nota 10. Esse puppet é muito gostosinho de brincar com ele. Pra ele eu dou nota 10. Pra essa bolinha aqui. Gente, essa bolinha é muito legal. Quando ela bate no chão, esse peixinho fica piscando e toda essa bolinha fica bem colorida. Além de que ela tem muito glitter, olha só isso. Pra aquela bolinha, eu dou nota 10. Adoro esse fidget aqui. Mas, pena que ele não é rosa. Com ele dá pra fazer várias formas. E ele faz um barulhinho muito, muito legal. Pra ele, eu dou nota 8. Pra esse spinner, eu dou nota... Vai, nota 8,5.